E se eu te falar que esse bicho bizarro é um piolho de cobra? Fala seus bichos do mato, cês tão bons! Hoje eu quero mostrar pra vocês um animalzinho que provavelmente você já viu na sua vida. E sim, eu estou falando do piolho de cobra. Eu sei que olhando pra esse daí parece muito com uma lacraia, mas se liga só que eu vou te mostrar as diferenças. Tanto a lacraia quanto o piolho de cobra são artrópodes e pertencem à mesma subfilo, a miriápoda. Porém, a lacraia é da classe quilópoda e o piolho de cobra é da classe diplópoda, são diplópodes. E o que diferencia os dois animais é bem simples. Se vocês forem analisar no segmento deles, os diplópodes e os piolhos de cobra, eles possuem dois pares de pernas por segmento. Já a dona lacraia possui apenas um par de perna por segmento. Uma outra diferença bem massa da lacraia pros piolhos de cobra é que as lacraias são peçonhentas. Ou seja, elas possuem forcípulas e podem te picar e injetar uma toxina. Já o piolho de cobra, meu filho, não faz nada. Na verdade, ele até faz. Se caso você acabar pisando e esmagando eles... Não façam isso. A sua pele pode acabar ficando roxa, como se estivesse necrosada. Mas isso acontece porque eles possuem na sua hemolínfa... Pra quem não sabe, hemolínfa é tipo o sangue dos artrópodes. Uma substância que deixa a pele com essa coloração. Mas pode ficar tranquilo porque eles são inofensivos. Se liga só nesse bonitão que eu encontrei, coisa mais linda. Deixa eu gravar lá na minha mão.